Música Nossa Senhora Medianeira de todas as graças Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no mistério da visitação, porque foi por vosso meio que Deus santificou a São João Batista Ó Senhora e Mãe Nossa, concedem-nos a graça fazer o seu pedido Música E mostrai o que vos aprezeis de ser venerada sob o título de Medianeira De todas as graças, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Rugai por nós, medianeira, nossa poderosíssima Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Senhor Jesus Cristo, mediador junto ao Pai Que vós dignastes constituir vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria Também nossa Mãe é medianeira junto a vós Concedei benigno que todo aquele que suplicante se dirigir a vós Se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu Vós que viveis e reinais por todos os séculos Nossa Senhora medianeira de todas as graças, rogai por nós Vós que viveis e reinais por todos os íntimos Voz que viveis e reinais por todos os pulmados Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.